Pessoal, confesso a vocês que eu termino o dia enojado com tudo que aconteceu hoje, com a canalice que fizeram na favela de Jacarezinho, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, uma operação criminosa, uma chacina. E eu fico mais revoltado que eu acabo de sair de uma sessão da Câmara de Vereadores, e eu vi vereadores, um deles o filho do Bolsonaro, questionando um minuto de silêncio. O minuto de silêncio que foi apresentado, em solidariedade a vidas, a vida do policial civil e as outras 24 vidas, é uma política genocida, pessoal. Você sabe que ontem esse Cláudio Castro encontrou o Bolsonaro. Eu espero, e eu acho que esse Cláudio Castro tem que ser investigado, que essa não seja a volta da política do tiro na cabecinha do Witzel. Nós não vamos aceitar isso. E, na verdade, é guerra aos pobres, porque essa política de guerra às drogas é guerra aos pobres. Porque eles não fazem isso em Copacabana, no Leblon, na Ipanema. Vende-se droga também nesses bairros. É com a população mais pobre. E o que me revoltou do debate lá na Câmara, olha, foi duro escutar aquilo. É praticamente o que eles acham e trabalham quando falam dos moradores de favelas como se fossem criminosos. É a criminalização da favela, da pobreza. Olha, se tem bandido e a gente sabe que tem, tem que ser preso, não executado. Preso e julgado. Agora fazem isso com todo o povo. É o povo negro da favela a vítima dessa política. Desculpa, pessoal, hoje foi difícil, viu? Ser vereador do Rio de Janeiro, sofrer com essa cidade, ver que quem sofre é essa população negra, os moradores das favelas. Mas ainda vê gente defendendo tudo aquilo. Depois das cenas que a gente viu. É preciso uma virada muito grande nesse Brasil, pessoal. E essa tem que ser a nossa luta. Minha solidariedade a todas as famílias, a essa juventude negra, aos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Não vamos aceitar. Temos que enfrentar esse discurso fascista.